Oi, gente! Nesse segundo episódio da nossa série Darumá pelo Japão, eu vim aqui para Oita, uma província no sul do país, onde a gente vai conhecer juntos uma variação local do Darumá, o amuleto da sorte japonês. Desfrutando desse visual, partiremos para o interior da província. E aqui, na pequena cidade de Itaketa, a gente veio conhecer o Hime Darumá, que seria o Darumá princesa. É uma versão com traços femininos bem diferente do Darumá tradicional. Essa variação local é produzida pela artesã Kumiko Goto, que dá continuidade a uma tradição de família. É um trabalho que faz limitação de cidade desde que isso, do Jerusalém da província no seu juicio da Paixão. Darumá no mundo do Darumá, que é um homem. É uma pessoa que está em um homem que seja um homem que seja um homem. E a uma questão de darumá, que tem um homem que seja mulher que seja homem que seja homem, Ainda quando eu toco, eu sempre tinha a mão na mesa. É uma forma como cada dia. E é a forma como uma pessoa que sempre faz. Eu sempre viro. A mala-lipa é uma mazinha, taca e uma manta. É uma manta de esclama, porque ela tem uma manta de esclama. o meu coração é o seu coração o meu coração é o meu coração e o meu coração é o meu coração se está com o meu coração com alegre e com a amor de estar já está tudo bem não me preocupar com o meu coração você está É uma forma de mulher que tem uma espécie de estrença Então, é um pequeno. Se você tem uma criança, como se você tem um filho. Aqui tem uma espécie de forma como um pequeno. Na na coro, a bia oki é o homem da luma, não é um nomeado, mas o que é o que é o que é o que é o que é? O que é o que é o que é? O que é o que é o que é? O que é o que é? Oita é a província japonesa com a maior quantidade de onsen, as fontes de águas termais que estão por todo o país. As termas têm origem principalmente na atividade tectônica e vulcânica que são intensas no Japão. E daí vem um hábito enraizado na cultura japonesa, os banhos de onsen. São momentos de relaxamento e de comunhão com a natureza. E só aqui na cidade de Beppo existem cerca de 3 mil fontes termais. Algumas delas são só para admirar, já que as termas dos chamados Sete Infernos de Beppo chegam a atingir 98 graus. E olha que bacana! Aqui em Oita a gente encontra formas muito interessantes de aproveitar todo esse calor emanado pela terra. Nessa pousada no distrito de Yufuin, pertinho de Beppo, o calor das termas é usado para cultivar flores e ervas em uma estofa. E já que eu vim até em Yufuin, eu não poderia deixar de conhecer o Comico Art Museum Yufuin, um museu que abriga obras de grandes artistas japoneses contemporâneos. A arquitetura de Ken Gokuma, que também assina o projeto da Japan House em São Paulo, preza pela harmonia com a natureza. É lindo demais conhecer um trabalho que é feito com tanto carinho e dedicação. Se vocês estão gostando desse nosso giro pela tradição do Darumá, continuem acompanhando porque no terceiro e último episódio dessa série a gente vai lá para Kanagawa conhecer mais histórias sobre esse amuleto da sorte. Até mais! E aí